Saudações bicolores para você que está ligado na Papão TV Bet Nacional nesta sexta-feira, antivéspera da próxima partida do Paissandu, em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C diante do Manaus, a gente vai fazer a apresentação de dois atletas contratados para defender o Papão na sequência da temporada. O primeiro é o meio campista Nenê Bonilha, que chegou recentemente, está integrado ao grupo, regularizado e pronto para estrear. Nenê, antes de passar para as perguntas dos repórteres, quero desejar a você, mais uma vez, que você seja bem-vindo, tenha muito sucesso com essa camisa e que conquiste os seus objetivos individuais e, claro, os coletivos aqui no maior campeão da Amazônia. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Toti. Para mim é um prazer imenso poder estar vestindo a camisa desse grande clube, com uma torcida muito apaixonada e fiel, como eu já disse. Já acompanho o Paissandu há muito tempo. Então, estou muito feliz de poder estar aqui, cara. Gratidão eterna mesmo e poder fazer um bom trabalho. Maravilha, Nenê. É isso que todos nós esperamos. Eu começo a coletiva com as perguntas do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Nenê, você já se encontra em condições de jogar uma partida inteira? Cara, eu cheguei agora no clube. Estou me adaptando ainda ao clima de Belém, me adaptando aos jogadores. Mas eu já estou muito melhor do que quando eu cheguei. Tenho certeza que vou estar à disposição do professor para poder fazer um bom jogo. Quanto tempo você ficou apenas treinando depois da sua última partida? Cara, quando acabou o Campeonato Paulista, o último jogo que eu fiz, de lá para cá eu não parei de treinar. Mantir a forma em casa, em Fortaleza, com os profissionais lá. Então, foi desde quando acabou o Campeonato Paulista. E o seu melhor momento na carreira até hoje foi no Fortaleza? Cara, difícil falar o melhor momento. Teve várias ocasiões, né? Consegui ir para o Corinthians, tive uma passagem pelo Corinthians, onde foi um dos maiores feitos que eu consegui alcançar. Tive bons jogos também fora do país. E eu tive uma história muito bonita no Fortaleza, que foi onde a gente conseguiu conquistar alguns títulos e ficar marcado na história do clube. Então, é difícil falar o melhor momento, mas eu fui muito feliz no Fortaleza, isso sem dúvida. Ou seja, foram vários melhores momentos na carreira. E que aqui seja mais um, né? Com certeza. E eu tenho certeza que vamos lutar por isso. Amém. Como é que você avalia a sua experiência no exterior? Cara, muito positiva. Fiquei algum tempo fora. Amadureci bastante. Aprendi algumas coisas que no Brasil ainda demoravam um pouco para se aprender. Então, foi bem positivo, cara. Consegui trazer algo da Europa quando eu voltei para o Fortaleza. E isso agregou bastante para o meu trabalho. A última pergunta do Dinho Menezes. Qual é a sua experiência na Série C? Sinceramente, nenhuma, cara. Nunca joguei um campeonato de Série C. Para mim, é um desafio novo. Mas eu tenho certeza que eu estou pronto. Fui muito bem recebido pelo pessoal. Tenho certeza que nós vamos fazer um grande trabalho aqui. O Bruno Amancio, do globesport.com.br, pergunta. Seu último jogo foi há quase três meses. Como é que você está na parte física? Acredita que a falta de ritmo pode ser o maior obstáculo nesse início de trajetória aqui no Paissandu? Cara, como eu disse, eu não parei em nenhum momento de trabalhar, de treinar. Só que jogo é jogo, né? Então, você acaba readquirindo o ritmo jogando. Mas eu tenho certeza que, com os trabalhos que eu estou fazendo, com o ritmo de jogo, isso não vai ser empecilho para eu poder atingir o meu futebol. Você chega ao Paissandu em um momento delicado do time na temporada, depois dessa sequência de resultados. Com a sua experiência, como é que você pode ajudar a equipe a sair dessa situação e fazer com que o Paissandu volte a brigar por coisas maiores? Cara, desde o início, quando eu cheguei aqui, eu sempre falei que eu venho para tentar ajudar o clube a ser campeão, cara. É colocar o Paissandu onde ele merece, que é em lugares mais altos. Como eu já disse, tem uma torcida apaixonante, que é bonito de ver, que apoia o time. E eu sei do momento que o clube está passando, mas eu tenho certeza que todos juntos, a gente se doando o máximo, tendo a torcida ao nosso lado, eu vou poder contribuir para que a gente possa alcançar voos maiores. Tá certo, Nenê. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Valeu. Agora a gente vai passar para o próximo entrevistado de hoje. Eu estou falando do atacante Gabriel Furtado, um dos destaques do Campeonato Paraense, com a camisa do São Francisco, e agora está vestindo o manto bicolor, que, aliás, caiu muito bem, Gabriel. Assim como o Nenê também, você que chega para defender o papão agora no Campeonato Brasileiro da Série C, muito bem-vindo ao Estádio Bampará Curuzu, sucesso com essa camisa, que você seja muito feliz aqui no maior campeão da Amazônia, nesse novo desafio na sua carreira. Obrigado. Boa tarde e, mais uma vez, bem-vindo, Gabriel. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando, e vestir essa camisa tão grande, que é a do Paysandu. Estou muito feliz de estar aqui e espero fazer um bom campeonato, que é muito bom para a minha carreira. Maravilha. O que todos nós esperamos é a fiel, com certeza. Eu começo com as perguntas do Bruno Amancio, do globoesporte.com.pa. Você chega ao Paysandu após destaque com a camisa do São Francisco. Esse é o maior desafio da tua carreira. Queria que você comentasse sobre esse acerto com o clube. Como é que foi a tua reação ao saber que você vestiria a camisa de um dos maiores do Estado? Fiquei muito feliz, né, da notícia. É um sonho de criança meu estar aqui. Sempre sonhei com isso. E, graças a Deus, hoje eu posso estar vivendo isso daqui. Mesmo com o seu ótimo desempenho no Parazão, no Paysandu, você vai ter que provar o seu valor para ganhar oportunidade em campo, algo que ainda não ocorreu. Como é que tem sido o trabalho? E como é que está sendo controlar a ansiedade para a estreia com a camisa bicolor? Sim, sim. Estou trabalhando firme e forte. O Marquinhos sempre me aconselha ali, me dando forças. E disputar a vaga é normal. Futebol não é só chegar e jogar. Tem que buscar o espaço. E é isso, trabalhar firme e forte. Que o professor Marquinhos tem certeza que ele vai me dar oportunidade para jogar. Agora eu passo para as perguntas do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Ele quer saber se você está preparado para encarar a cobrança do torcedor bicolor. Estou preparado, sim. É normal, um time grande como o Paysandu. Então, acho que é normal, sim, a cobrança. Se tiver mal, tem que cobrar mesmo. E quando estiver bem, vai sorrir todo mundo junto. E é isso. A gente vai em busca desse acesso aí, que é muito importante para o Paysandu. Você está ansioso para vestir essa camisa ou está tranquilo e paciente? Estou ansioso para vestir essa camisa, para estrear, né? Estrear com um gol, que é muito importante para a minha carreira aí. Vou ficar muito feliz com isso. Legal. Estrear com um gol. Vamos torcer por isso. Você vem recebendo apoio ou orientação de quem tem mais rodagem, dos atletas mais experientes? Estão conversando muito com você? Sim, a galera, quando eu cheguei aqui, me receberam muito bem. O Bruno, o Mário Sérgio, os caras aí, me receberam muito bem. Estou muito feliz de estar aqui. E aqui no elenco, é muito bom. E quero buscar esse acerto junto com eles, que são jogadores de altos níveis. E eu sempre sonhei em estar jogando aqui e vivendo esse momento. Para finalizar, a última pergunta do Dinho. Ele quer saber como é que foi a tua base e onde você jogou, né? Por onde você passou antes de chegar aqui até o Paysandu? Minha base foi no Rival, passei pouco tempo lá. Aí saí de lá, fui para o Paragominas. Do Paragominas foi para um time lá de BH, né? Passei sete meses lá. Aí fui para o Castanhal, depois São Francisco e aqui no Paysandu. Tá certo. Obrigado, Gabriel Furtado. Obrigado a você também, que acompanhou mais uma entrevista coletiva. Mais duas entrevistas coletivas, na verdade. Apresentação dos atletas Nenê Bonilha e Gabriel Furtado, aqui na tela da Papão TV Bete Nacional. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações e acompanhe todo o nosso conteúdo. Papão TV Bete Nacional, sempre onde o Paysandu estiver. O que é? O que é? Obrigado.